Pessoal, o Bolsonaro editou uma medida provisória tratando de vália alimentação e teletrabalho. Vamos entender o que diz essa medida provisória e o que muda em termos de direitos trabalhistas daqui pra frente. Eu adianto, é tentar corrigir um problema com outro problema, mas vamos lá. Essa notícia foi sugerida por Silvio Santos, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, já está publicada a medida provisória. Vocês sabem, a medida provisória começa a valer no dia da publicação. Aí depois ela tem que ser referendada pelo Congresso, então ainda vai haver uma votação dela no Congresso. Ela deve ser aprovada, porque como vocês vão ver aqui não tem nenhuma coisa assim radical, nada que seja absurdo e coisa e tal. Mas em tese, ela já está valendo neste momento. Mas lógico, se não for aprovada no Congresso, ela deixa de valer. Isso é uma confusão danada, mas enfim. E o que diz essa nova medida provisória? Que a medida provisória é 1108 de 25 de março de 2022. Bom, a primeira coisa que ela fala aqui é sobre a questão de auxílio alimentação. O que é auxílio alimentação ou vale alimentação? É um complemento salarial que muitas empresas dão, tem todo um benefício nisso daí. E basicamente o que ele faz aqui? Ele proíbe que a empresa de valer alimentação dê desconto para as empresas que forem contratar o valer alimentação. É, está proibindo desconto. Por que isso? O que ele está dizendo aqui? Veja, isso vale para o valer alimentação e valer refeição também. O que estava acontecendo aqui? As empresas de valer alimentação querem ganhar mais clientes. Lógico, querem vender para mais empresas. Então o que elas fazem? Elas dão um desconto. Quando você recebe um valer refeição, um valer alimentação da sua empresa, você recebeu, sei lá, 100 reais de valer refeição, a empresa pagou 98 reais. Ela pagou um pouquinho menos do que você está recebendo de fato. Você fala, caramba, como é que pode isso? Dinheiro sendo criado do nada? Não, de forma alguma. Como é que essas empresas de valer refeição, como é que elas fazem com isso? É lógico, os restaurantes e os supermercados que aceitam valer refeição e valer alimentação, eles querem também fechar negócio com essas empresas de valer alimentação, certo? Porque assim, se eles aceitarem os vales, eles têm mais clientes. Então o que as empresas de valer alimentação fazem? Eles exigem um valor mais caro do restaurante, um desconto maior do restaurante e do supermercado naquele valer alimentação, justamente para ela poder dar o desconto para a empresa no final das contas. E aí, o que o restaurante... E peraí, de onde é que vem esse dinheiro? Como é que o restaurante, então, vai pagar a mais pela mesma refeição, pela mesma coisa? Simples, ele compra do empregado. Então você recebe um valer alimentação, que tem o valor de 100 reais, mas que você só compra 90 reais com ele, na verdade, lá na outra ponta. Porque desses 90 reais que você compra, de fato, vai ficar um pouquinho para o restaurante, vai ficar um pouquinho para a empresa de valer alimentação, vai ficar um pouquinho para a sua empresa, e você mesmo se ferrou, entendeu? É o que eu falo para você, gente. Não tem jeito. Essas ideias que o político fala, não, vamos obrigar as empresas a dar um valer alimentação. Aí vai o pessoal da esquerda, é, mais um direito, temos o direito ao valer alimentação. Meu amigo, deixa de ser idiota, você que está pagando essa porra. Não tem jeito, é uma distorção do mercado que você está pagando, não está tendo vantagem nenhuma, zero vantagem nisso daí. Aliás, é aquele negócio, por que não dá o dinheiro direto para o empregado? Olha a coisa mais simples do mundo. Você vai receber um salário de X reais por mês e ponto final. Ah, mas não tem valer transporte, valer alimentação, ticket alimentação, ticket restaurante? Não, não tem nada. Está tudo incluído nesse valor. Isso seria o melhor para o usuário. Sabe por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque não ia ter nenhuma dessas jogadas de se criar todo um sistema de pessoas dando desconto de um lado, cobrando do outro, que no final das contas encarece para todo mundo. Você começa a encarecer as coisas até para quem não paga com o ticket alimentação. Ou seja, piora a situação para todo mundo. Mas mais do que isso, o próprio funcionário, ele passa a ter o direito de gastar esse dinheiro como quiser. Então, por exemplo, uma das coisas que a medida fala aqui, ah, não, que não pode usar alimentação para fazer serviços. Não pode usar para serviços. Tinha gente pagando TV a cabo com vale alimentação, não sei o que lá. Meu amigo, deixa o cara, é o dinheiro dele, cara. Seria muito melhor se as empresas simplesmente dessem o dinheiro para o trabalhador. Fica essas porcaria de, ah, não, vale alimentação, ticket não sei o que lá, e não sei o que lá. Meu amigo, para com isso, porra. Dá o dinheiro para o empregado, o empregado usa no que ele acha melhor. Geralmente a alimentação tem que se alimentar, se não alimentar, vai ter problema, né? Enfim, no final das contas, é uma besteira completa esse negócio de vale alimentação, e mais um direito que no final das contas é pago pelo trabalhador, trabalhador que acaba pagando de qualquer forma, um absurdo completo. E aí fica o governo querendo reparar esse negócio, botando, não, que vai ter multa de 5 mil reais a 50 mil reais, o dobro na reincidência, não sei o que lá, se fornecer alguma coisa errada, se tiver desconto. Meu amigo, e se o cara der desconto depois em dinheiro, tipo assim, eu sou um vendedor de vale alimentação, eu vou na empresa, eu falo, não, olha só, você tem que pagar os 100 reais mesmo que tá no vale alimentação porque o governo agora proibiu o desconto, né? Mas eu vou dar um presentinho pra você aqui, ó, de 2% desse contrato pra você colocar aí na sua empresa e pronto, ponto final, resolveu o problema. De novo, é uma idiotice esse pessoal que acha que pode rabiscar coisa no papel e as coisas magicamente vão acontecer, não é assim, mercado é mercado, ele vai sempre buscar a estrutura, o equilíbrio normal das coisas. Toda regra coercitiva aplicada a uma relação voluntária será paga pela parte mais fraca, não tem jeito. O governo botar uma regra obrigando a empresa a fazer não sei o que lá, adivinha, o que vai acontecer com o empregado é que vai acabar pagando essa regra, é uma verdade imutável. E aí o nego fica tentando fazer uma, fez uma besteira enorme com esse negócio de vale alimentação, aí fica tentando corrigir o negócio, botando esparadrapo nas coisas. Não, vai ter multa de 50 mil, para com isso, não tem nem como controlar esse tipo de coisa, o cara faz por baixo dos panos, pronto, não tem jeito. Enfim, uma besteira enorme, ela não vai proibir o uso de vale alimentação para coisas que não sejam, não sei o que é lá, e que não sejam alimentação, e aí de novo, aqui no Rio, não sei como é nos outros lugares, aqui no Rio tem um monte de gente que já faz troco, que já troca vale alimentação por dinheiro para você, tá cheio por aí. E muita gente faz exatamente isso, recebeu o talãozinho do vale alimentação, vai lá nesse cara, ele vai lá e te dá o dinheiro, pronto, como é que ele faz para trocar isso por dinheiro, não sei, deve ter algum acordo com algum restaurante, eu imagino, não sei como é que funciona, mas o fato é, olha a besteira, o governo querendo dar direitos e coisa e tal, prejudica o trabalhador, dá a porcaria do dinheiro para o trabalhador, e ele decide onde ele vai usar. Aí tem outra coisa, o pessoal fala assim também, ah não, mas o empregador, ele quer que o empregado almoça, porque se o empregado não almoça, e daí vai trabalhar mal, não vai ter disposição para o trabalho, e coisa e tal, meu amigo, esquece, não adianta você dar vale a refeição, porque se o trabalhador estiver precisando do dinheiro mesmo, ele vai vender para o cara e não vai almoçar do mesmo jeito, o que você tem que fazer é ver, se o cara não está almoçando, está fazendo um trabalho mal feito, você demite o cara, pronto, é assim que tem que ser, não tem como ficar tentando controlar esse tipo de coisa, isso é tudo, é coisa de político, para criar mais lei idiota, para o governo roubar mais dinheiro, e um negócio que não funciona, que acaba punindo o trabalhador, como a gente está vendo agora, lembra o esquema, quem está pagando o custo do vale alimentação no final das contas, é o trabalhador que está pagando mais caro na alimentação por essa história toda, bom, além disso, essa medida provisória também falou sobre teletrabalho, o que ela fez basicamente, ela alterou um trechinho lá da CLT, que já estava, na verdade, já permitia teletrabalho, o artigo 62 é da parte da jornada na CLT, a jornada é aquele negócio que diz que você não pode trabalhar mais do que 8 horas por dia, não sei o que é lá, e tem aquelas coisas que, besteiras completas, eu acho que, amigo, deixa, se o cara quer trabalhar mais, se ele acordar com o patrão trabalhar mais, por que não, que besteira é essa de não pode trabalhar mais do que 8 horas, você não tem como decidir isso pelo empregado, o empregado deveria decidir isso daí, enfim, mas tem essa lei, não pode trabalhar mais do que 8 horas, e o que ela diz aqui é que não são abrangidos pelo regime previsto nesse capítulo, aí uma série de coisas aqui, inclusive os empregados em regime de teletrabalho, que prestam serviço por produção ou tarefa, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que você pode ter teletrabalho por horário de trabalho mesmo, a empresa vai te vigiar, sei lá, vai botar uma câmera no seu computador, que fica alguém te vigiando para ver se você está trabalhando mesmo ali, e coisa e tal, e aí você vai ter um horário de trabalho mesmo, vai ter que trabalhar de 8 até tal hora, e coisa e tal, agora, você pode ter o teletrabalho por produção ou tarefa, e daí é todo um outro esquema, não entra essa coisa de horário, não tem definição de jornada, por motivo óbvio, depois eles reforçam isso daqui, que o empregado submetido ao regime de teletrabalho remoto pode prestar serviços por jornada, ou por produção ou tarefa, e enfim, basicamente só define isso daí, não tem grandes mudanças nisso daqui, tem que, a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente no contrato individual de trabalho, ou seja, vai ter um monte de empresa aí tendo que refazer contrato de trabalho, porque tinha um monte de gente que foi contratada para presencial, e agora está em regime de teletrabalho, enfim, uma confusão danada, de novo, seria melhor o que? O governo nem se meter nisso, deixa as pessoas se arranjarem, deixa cada um acordar, se o empregado está trabalhando para uma empresa que está muito ruim, e a empresa não está ajudando ele no teletrabalho, ele está se sentindo muito explorado pela empresa, meu amigo, perde as contas, cara, procura outro lugar, ainda mais agora com teletrabalho, que você pode trabalhar para qualquer lugar do mundo, no final das contas, esse negócio de ficar o governo querendo proteger o trabalhador, só ferra o trabalhador, por quê? Porque todo o custo dessa besteira é descontada do salário do trabalhador, quando o patrão vai calcular quanto é que ele vai pagar para o empregado novo, é lógico que ele considera todos esses custos que ele vai ter com isso daqui, e pior, ele tem que considerar a possibilidade do empregado entrar na justiça, exigindo uma dessas coisas aqui, que vai encarecer tudo para ele, e aí o que ele faz? Ele diminui do preço do salário que ele oferece no mercado justamente essas coisas todas, a empresa não é beneficente, ela está ali para ganhar dinheiro, se o trabalhador vai custar mais caro do que custava anterior, ela tem que tirar isso de algum lugar, vai tentar tirar de onde? Do próprio salário do trabalhador, ela não pode diminuir o salário de quem já está empregado, mas ela pode oferecer um salário menor para contratar novas pessoas mais adiante, e é isso que as empresas fazem no final das contas, então, eu acho totalmente errado isso daqui, não faz grandes mudanças essa MP do teletrabalho, mas eu acho que não devia ter nada disso daqui, é tudo uma besteira, só mostra o quanto a legislação trabalhista no Brasil é um grande peso, é o grande atraso que tem na economia brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.